Falou-se aí que você ia mudar de partido. Existe essa possibilidade? Não, não existe essa possibilidade. Eu defendo a redução da quantidade de partidos. A nossa lei vai nesse caminho. Eu tenho defendido muito grande, até por conta da relação que eu tenho com Arthur Lira e com Ciro Nogueira também. É uma coisa que o ACM Neto defende também, a gente estabelecer uma federação com o PP. Acho que é uma coisa positiva para o parlamento, positiva para o país. E eu tenho defendido isso. As pessoas confundem às vezes em migrar. Aqui na Bahia, vamos imaginar o seguinte, em 2026, você não vai ser presidente da Câmara. Por qualquer razão, é só um exercício. Você seria um candidato a governador da Bahia ou não? Eu tenho um perfil mais parecido com o do Luiz Eduardo. Acho que nas posições que eu ocupo, nas relações que eu construí, eu sirvo muito mais ao nosso Estado. Mas a Bahia está bem servida de quadros que podem governar o nosso Estado, seja lá do lado do PT, seja do nosso lado com o ACM Neto. Já que você disse que seu perfil é mais nacional, de Congresso, você pensa, por exemplo, em um determinado momento, ser candidato a senador da República? Não, acho que sim. No máximo, eu vou disputar mais uma eleição de deputado federal, a depender da conjuntura. Passei um período aqui na Assembleia Legislativa, foram três mandatos. Já estou no meu terceiro na Câmara do Deputado. Acho que mais um é um limite. A gente tem que também renovar, dar espaço para outras pessoas, outras lideranças.